Que bom estar aqui com vocês mais uma vez e hoje eu trago algo que eu fico encantada Filhos da Terra Hoje eu trago um menino bonito, elegante, um profissional e tanto que cresce a cada dia E é filho de cachoeira e ele vem falar pra gente sobre todo o trabalho, como que ele começou, por que começou, enfim Depois nós teremos aqui algo que eu acho muito interessante também A resposta de um projeto que está pra ser concluído e a gente acredita que realmente vai acontecer Que é um projeto aqui do sul do estado, de uma ponte aqui de cachoeiro E a gente vai mostrar pra vocês a resposta que o povo tanto quer E eu já quero abrir esse programa hoje, mandando um grande beijo pra todos os telespectadores de cachoeiro Que eu encontro na rua, que me abraçam e que tem tanto carinho por mim Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar Nós trouxemos no programa hoje um filho da terra pra falar sobre arquitetura e urbanismo E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa profissão Ele é lindo, super charmoso, olha isso, nós estamos aqui com o Lucas Pianes Lucas, que bom ter você aqui com a gente Obrigado, Elusa, prazer Fala um pouquinho pra mim, como é que surgiu essa coisa da arquitetura, do urbanismo, de onde você buscou isso? Então, na verdade, desde criança, né? Eu sempre desenhei, sempre rabisquei parede Então, o pessoal falava, ah, isso daí ou vai ser pintor ou vai construir alguma coisa E eu sempre achei que ia ser mais pro lado artístico mesmo, porque nunca gostei muito de matemática, de conta, dessa parte mais de exatas, né? Ok Mas, com o passar do tempo, eu conheci melhor a profissão, fui vendo que era um pouco diferente do que eu achava que era Que não é uma profissão, assim, fria, né? Como as pessoas têm... Nossa, acham que é, né? Que, na verdade, tem muito mais a ver com a criatividade, com entender a necessidade do usuário, com percepção Então, isso começou a me encantar E aí, foi, sabe, a minha primeira escolha e logo de início, na faculdade, eu já me encontrei ali Já vi que não faria outra coisa, que era aquilo mesmo que eu queria E que eu poderia, sabe, viver do que eu gosto Isso é muito bacana, Lucas A importância de uma profissão de arquitetura e urbanismo Olha, eu lembro uma vez que alguém comentou comigo, assim, você fez, errou, agora vai ter que contratar e pagar de novo Direto, as pessoas falam É fato, né? É fato, porque as pessoas acham, assim, ah, eu sei o que eu quero Então, vou, não preciso contratar ninguém, já que eu sei o que eu quero Eu vou contratar o pedreiro pra explicar pra ele Só que não é bem assim, né? A gente acaba, no produto final, eu tô mesmo agora com uma cliente Que ela falou, Lucas, eu resolvi te chamar porque eu já fiz cinco vezes minha cozinha E tive que desfazer pra eu poder fazer de novo Olha isso, gente Imagina o dinheirão que ela não gastou, ilusa E aí, a gente tá, assim, encerrando o projeto, né? Ela já adorou, já viu, nossa, é isso mesmo que eu queria Porque o profissional, ele entende de tudo que vai acontecer ali Então, ele sabe se vai funcionar ou se não vai Se vai durar ou se não vai Porque, às vezes, a pessoa prioriza, sabe, a estética E esquece de ver se funciona Se aquilo ali vai durar Porque a pessoa faz obra e não quer que daqui a três anos faça outra obra, né? Com certeza Então, tem toda a relação escolha de materiais Colocar no custo da pessoa, sabe? Se ela vai poder arcar com aquilo Tem todo um planejamento que a pessoa não tem consciência antes de começar uma obra Bom gosto e estilo Como é que é isso? Então, ilusa, assim Eu falo, eu costumo dizer Que o bom gosto tá atrelado com o dia a dia da pessoa Com a realidade dela Então, por exemplo Antes de começar um projeto A gente tem que entender como é que é o dia a dia dessa pessoa Eu não posso chegar pra você e falar Não, isso não é legal Isso é cafona Porque eu tenho A gente sabe que estética é uma coisa bem ambígua, né? Então, o que pra mim é feio Pra você pode ser maravilhoso Com certeza E assim, eu não posso interferir É o seu gosto, né? Você não pode podar essa coisa? É, assim A gente vai Existem casos e casos A gente vai Planejando juros Porque até a pessoa falar Eu quero desse jeito Porque o meu gosto é assim Mas às vezes ela não percebe Que existe um jeito melhor De traduzir o gosto dela, entendeu? Então, eu entendo isso E vou caminhando pra um produto Que ela vai se identificar Porque esse é o objetivo Que ela se identifique Principalmente quando é residencial em casa, né? Que a pessoa vai estar lá Todo dia Todo dia, né? Vendo aquilo É essencial que ela se identifique com aquilo Que ela veja que aquilo pertence a ela Que ela possa usar Que ela se sinta em casa, realmente Gente, muito bacana isso Aí, Lucas, você vem e começa a trabalhar na cidade Na cidade que você nasceu Você tá trabalhando Sim Como é que tá sendo isso pra você? Maravilhoso, assim Voltar pra cá Agora eu tô aqui toda semana, né? Eu moro em Vitória Eu tive que sair daqui Porque na época que eu escolhi fazer arquitetura Ainda não tinha A faculdade de Cachoeiro Hoje já tem Bem conceituada, inclusive Mas eu sempre planejei Ter trabalhos aqui Porque eu já conheço A minha terra Aquele cheirinho de casa, né? Ah, isso é muito gostoso Na casa da mãe E outra coisa, Lucas Quer queira, quer não queira Você conhece a essência das pessoas Sim, é diferente É diferente É diferente É que eu me sinto mais próximo das pessoas, né? A gente acaba trabalhando com pessoas Ou que já conhecia Tem clientes hoje que estudaram comigo no ensino médio Se no fundamental estão me chamando pra fazer Ou conhecidos de mãe, de familiares Então tem uma proximidade melhor Acho que é mais gostoso de fazer aqui Voltar pra terra é gostoso Sim, eu me sinto mais à vontade, na verdade Porque lá em Vitória, assim Tem demanda Mas como é tudo maior Tudo muito grande A gente acaba tendo um pouco mais dificuldade De fazer mesmo essa conexão Com o cliente, entendeu? Aqui eu sinto que eu estou mais próximo De alguma forma Muito bacana Olha só, a gente vai pro intervalo Já, já nós estaremos de volta E Lucas vai falar pra gente Sobre uma transição Algo que ele está gostando muito de fazer E se descobriu dentro disso Então, já, já não saia daí Você que está cursando arquitetura Você que gosta de planejar É tão bom a gente ouvir um profissional da área Já, já nós estaremos de volta De volta nós estamos aqui com Lucas Pianes Que eu quero falar que ele é filho daqui do sul do estado Isso é muito bacana Lucas, e aí você passa por uma transição Você começa a fazer comercial e gostar Isso, porque até então eu tinha pego muito residencial Que eu, inclusive, era apaixonado fazer Ainda sou, gosto muito de fazer residencial E no começo desse ano Surgiu uma oportunidade de eu fazer uma loja De fazer uma reforma de uma loja aqui em Cachoeiro Nunca tinha feito um trabalho tão grande Eu tinha mexido com algumas coisas menores Mas eu descobri que é muito mais divertido fazer o comercial Porque você tem uma liberdade de criação maior Porque você pode usar mais em cores Em elementos Já que aquilo é pra chamar atenção, na verdade E eu gosto muito da parte de iluminação É a parte que mais me encanta no projeto E a iluminação da loja Ela tem que ser toda específica Toda lâmpada tem que estar ali por um motivo E isso também me chama bastante atenção Aí, nossa, foi assim Uma experiência que eu estou gostando muito de fazer Que já abriu portas pra outros comerciais também Que estão chegando aí E pretendo até especializar mais nessa área Olha que bacana isso, Lucas Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui Que é designer Ele estava perguntando As cores são importantes? O que que significam as cores? Muito importante, Luz As cores, elas vão ditar O estilo que você quer que siga a sua loja A sensação, as cores passam sensações, né? Então, por exemplo, cores mais fortes Vão ditar, assim, um estilo mais jovem Uma coisa mais ágil, sabe? Uma coisa mais pra cima E, ao contrário, por exemplo Cores mais sóbrias, tipo branco Alguma coisa mais acinzentada Elas transmitem mais calma, tranquilidade Dependendo do caso, até mais elegância Não é receita de bolo, né? Mas a gente consegue usar dessa forma Por exemplo, o preto Ou as cores mais amadeiradas Elas trazem um ambiente mais intimista Mais acolhedor E, na verdade, a cor está presente Desde o primeiro momento Que a gente começa a fazer o projeto A gente senta com o cliente Abre uma paleta de cores E a gente começa a pensar De como vai ser esse estilo Qual a sensação que ele quer Que o projeto passe através das cores Porque das cores A gente começa a colocar no material Ah, então essa mesa vai ser preta Essa parede vai ter essa textura E assim a gente começa a colocar As cores que a gente tinha pré-definido Se não fosse arquiteto Seria arquiteto? Se não fosse arquiteto Não seria tão feliz em outra profissão Olha que bacana Lucas, um sonho Aonde chegar? Um sonho, Elusa? Eu... Dois sonhos, pode? Pode? O primeiro sonho Eu queria que as pessoas entendessem Que arquiteto não é uma coisa Fora da possibilidade das pessoas Muito pelo contrário É uma economia Pra gente conseguir difundir mais essa profissão Desde os condomínios de luxo Até nos bairros da periferia Porque é essencial Olha que bacana isso E o segundo sonho é Continuar fazendo o que eu gosto Que isso é... Que eu continuo trabalhando até Bem velhinho de bengalo Que eu quero ficar lá fazendo projeto Bacana Ou ensinando alguém a fazer Passando pra frente Isso é bacana, é importante Passar a sua sabedoria pra frente Ah, eu amo Eu adoro passar Eu assim, eu acho que A gente não perde por ensinar o próximo A gente acaba recebendo isso de volta De alguma forma Então sempre que eu posso Eu ensino ou mexer em algum programa Ou dou alguma dica de Que vai ficar bom, não vai ficar bom Alguma coisa da profissão Poxa, muito bacana Eu espero que você volte E já tô vendo assim No seu estilo Você vai ser famoso Ah, amém Olha que bacana Vai dar tudo certo Com certeza Grande beijo pra você Muito obrigada por ter vindo aqui Eu que agradeço Fala um pouquinho dessa essência sua E manda um beijo pra essa mãe que eu amo Ah, obrigado Que é minha amiga Rosana Pianes Tudo de melhor pra você Não vai embora mais de cachoeira Não, não Fica sempre aqui Obrigado, Elusa Não saiam daí Já já nós estaremos de volta E falar sobre Filhos da Terra É algo tão bacana, não é verdade? Já já nós estaremos de volta Nós temos um pequeno problema na nossa cidade Que vai ser resolvido Pra isso O nosso repórter Samuel de Fraga E a nossa cinegrafista Edith Vanini Foram lá Pra poder Expressar tudo isso Mostrar E tem uma resposta Pra isso Que é a nossa ponte municipal Solta aí pra gente A ponte Fernando de Abreu É a principal ligação Entre a rua 25 de Março E a rua Moreira Na região central de Cachoeiro Conhecida como ponte municipal Ela é uma das mais movimentadas da cidade Seu Jaime passa por aqui todos os dias E tá indignado com o estado de conservação À noite a iluminação não funciona direito Cheio de buraco Material de quinta categoria que colocaram Doado pelos Pessoal do Marmo, do Granito E um serviço péssimo E não é pra menos Onde deveria ter plantas Agora tem lixo O piso tá cheio de rachaduras E por onde se olha Tem pichação O granito e bármore utilizados no acabamento Estão quebrados Eu acho que precisa de uma reforma De alguma coisa melhor As luzes não acendem à noite Às vezes tem duas luzes aqui que ficam apagadas Não tem policiamento Não tem nada As pessoas ficam aqui, entendeu? Fumando droga aqui, às vezes, no canto aqui Isso aqui tá abandonado, entendeu? Pelo que eu vejo sempre aqui A gente passa até do outro lado Com medo de passar aqui Eu acho que tá muito feia Muito horrorosa Esse negócio que o outro prefeito fez Isso aqui Eu acho que devia tirar Que está muito feio As obras começaram em 2016 O orçamento foi de mais de 200 mil reais Recursos do governo federal Mas a revitalização não aconteceu Da última vez que fizeram Poderia ter feito melhor Um material melhor Porque foi feito de qualquer forma Parece, né? Pra dona Áurea A revitalização da ponte Acabou virando uma novela Não foi só essa administração Tem mais administrações Que não fizeram nada por aqui Largaram de mão E deveriam ter feito alguma coisa Nós, população, pagamos os impostos Cadê nossos impostos? Eu acho que deveria ser feito Igual há uns anos atrás As barraquinhas que as pessoas usavam Pra vender as coisas, entendeu? Eu acho que dá pra fazer pontos comerciais aqui Pequenas feiras Eu acho que ia ajudar Até as outras pessoas também Só que o projeto de 2016 Não atende ao plano de mobilidade urbana Um novo já está pronto Bem mais moderno Com locais pra sombra Vegetação E até uma ciclovia A ideia é dar um melhor conforto Pra quem usa uma das pontes Mais antigas da cidade No dia a dia Eu converso agora com o Johnny Petri Ele que é o secretário De desenvolvimento urbano da cidade Secretário A gente viu aí na reportagem Muita reclamação da ponte municipal Que já há alguns anos Tem se tornado um entrave Pra quem passa por aqui Qual é a atual situação dessa ponte hoje? É, então Primeiramente eu gostaria de esclarecer Que o prefeito Vitor Coelho Ele está muito empenhado Em finalizar obras paralisadas Que iniciaram nas gestões anteriores Eu cito alguns exemplos, inclusive Que foi a unidade de saúde Do bairro Coramara O muro de contenção E a rua José Turini No bairro Recanto Obras de drenagem e pavimentação No bairro São Lucas Também no Aquidaban Então assim, muitas obras que foram iniciadas Nas gestões passadas E que estavam paralisadas O prefeito está muito empenhado em finalizá-las E a ponte Fernando de Abreu Não é exceção A gente também está muito empenhado em realizar Mas esse projeto especificamente Ele tem uma característica um pouco diferente das outras Porque quando nós pegamos esse projeto Para avaliar e concluir esse projeto Esbarramos em dois problemas Primeiro porque ele não atendia a lei de acessibilidade Que é uma lei federal E segundo porque ele não estava de acordo Com o plano de mobilidade urbana Que prevê, inclusive, além de um conforto maior Para os pedestres aqui na ponte Com sombreamento e tudo Prevê uma parte do circuito cicloviário do município Que não estava contemplado no projeto anterior E o que aconteceu? Esse convênio Por ser um convênio federal com a Caixa Econômica Não foi possível alteração no projeto O contrato não previa alterações no projeto Então ficamos impedidos de finalizar o projeto Como ele havia sido contemplado anteriormente Por essas questões Então, infelizmente, tivemos que rescindir o contrato E vai ser feito um novo contrato Para finalização dessa obra Bom, o questionamento da população com relação É verba repassada No mês de fevereiro a empresa Ela resolveu parar E ainda assim ela recebeu essa parcela do mês de fevereiro Como é que se explica isso? Sim, exatamente Essa parcela foi uma medição que ainda estava pendente Porque como o contrato já havia sido iniciado A empresa executou parte do projeto E proporcionalmente ao que ele foi executado Ele tem que receber E essa parcela foi a última pendência Que estava das medições que foram feitas Proporcionais ao que já havia sido executado do projeto Então essa parcela foi simplesmente O repasse do que já havia sido executado na obra Ainda não foi executado tudo A obra não foi finalizada Então grande parte do que estava previsto de pagamento Não vai ser pago Foi rescindido o contrato O restante não vai ser pago O que foi pago foi simplesmente o que ainda estava pendente Do que já havia sido executado Bom, as pessoas que passam aqui frequentemente Têm reclamado principalmente da iluminação Falta um sombreamento aqui em cima da ponte Tem alguma melhoria para ser feita Até que esse projeto comece a vias de fato? Sim, com certeza O projeto já está pronto Foi um dos primeiros projetos que foi executado Desde que eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Urbano E esse projeto prevê um pergolado durante toda a extensão da ponte Com vegetação para sombreamento Como eu disse, prevê também uma parte do circuito cicloviário Então é um projeto que atende não só as determinações legais Com relação ao plano de mobilidade urbana E com relação à lei de acessibilidade Mas também é um projeto que traz o maior conforto ao pedestre Com relação ao assombreamento Por a ponte tem uma certa extensão Que passa no sol, calor de cachoeiro E com relação à iluminação também Então o projeto contempla todas essas questões Tem prazo? A gente tem como dar um prazo para a população Referente a essa revitalização Ou esse novo projeto? É, fica difícil a gente dar um prazo exato Porque como eu disse, esse contrato foi rescindido E será feito um novo contrato Uma nova licitação, um novo convênio com a Caixa Econômica Então esses contratos dependem de questões legais Então não depende só da administração pública Depende também das entidades federais Para que esse contrato seja firmado de forma conclusiva Então é difícil a gente falar um prazo Mas eu queria só assim, tranquilizar a população Que com a instituição do plano de mobilidade urbana Como eu disse, isso aqui é apenas uma das ações Do plano de mobilidade urbana Que prevê muitas outras E esse plano de mobilidade urbana É pretendido que ele seja instituído agora Nesse mês de abril Ele vai se tornar lei E a partir do momento que ele se tornar lei Seja o Vitor Coelho, seja qualquer outro gestor Ele vai ser obrigado a executar o que é previsto No plano de mobilidade urbana Então, com certeza A Ponte Fernanda de Abreu O Vitor Coelho está muito empenhado Na administração dele ainda Concluir essa obra Mas as outras obras previstas no plano de mobilidade urbana Também serão obrigatórias De serem concluídas por se tornarem lei Pois é, está aí a palavra do secretário de desenvolvimento urbano Joana e Petri, muito obrigado aqui pela sua presença Aqui no link Espírito Santo Vem para poder responder Esclarecer algumas dúvidas dos telespectadores Bem, de Cachoeiro de Itapemirim Nós voltamos à vitória Eu fico muito feliz com essa resposta do secretário Porque a gente vê que a cidade está em crescimento Que as coisas vão acontecer Então eu fico muito feliz com a precisão da resposta dele Agora nós vamos aguardar para poder concluir essa obra Que a gente espera tanto tempo Beijo para vocês Fiquem com Deus E tudo de melhor Tchau 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 Tchau